Microsoft Excel 2016, variações da opção Collage. Pois bem, nós já vimos aqui que você pode pegar, tipo o pincel de formatação, ele copia, e em qualquer lugar que você clicar, ele vai copiar exatamente a formatação que está aqui, no número de colunas e número de linhas que você selecionou, ok? Então ele copia exatamente a formatação que está aqui. Lembrando que isso aqui é uma formatação condicional, que a gente viu no curso básico e vamos rever aqui no avançado. Mas o seguinte, quando você seleciona, digamos, uma informação aqui, digamos isso aqui, quando você manda copiar, ele fica na memória, prontinho para você colar em qualquer parte, seja na mesma planilha, seja em uma nova planilha, uma planilha existente ou até em uma nova planilha. Então o colar está aqui, você pode colar, né? Ó, colou, já que quando você cola, ele traz exatamente a mesma formatação que está lá, preservando aqui, ó, a largura original das colunas. Então se você selecionar tudo aqui, dá dois cliques em uma delas, ele já faz um ajuste, tá? Beleza, aqui não deu certo porque nós não temos as informações corretas aqui, né? Nós não temos o D17, que era o total geral para fazer o cálculo, por isso que ele deu erro. Mas beleza, deixa eu voltar aqui, CTRL Z, voltamos aqui para a planilha de soja. Essa informação vai ficar disposta aqui, ó, até enquanto estiver marcada, tá? Mas se eu der um ESC, por exemplo, aqui, ó, pode ver que o colar já não existe mais, ele não deixou mais você colar, tá? Mas aqui, eu vou selecionar isso aqui, então vamos copiar. Vou clicar aqui fora mesmo, ó, para nós vermos então os tipos de opção para colar. Aqui no colar, algumas versões anteriores do Excel, tinha a informação escrita aqui, ó, das formas que você poderia colar. Tipo aqui no colar especial, tá? Ele aparecia assim, ó, ok? Só que em forma de lista. Nós já vimos aí, em algumas aulas anteriores, o colar vínculo, né? Que é você, que é a mesma coisa, por exemplo, deixa eu dar um ESC aqui, ó, só para você relembrar, se eu der igual e clicar aqui nesta célula e der ENTER, então ele copiou o vínculo, né? Se eu trocar a palavra aqui para Maria, veja que ele vai trocar aqui também para Maria. Beleza. Agora, se eu selecionar isso aqui, mandar copiar, clicar em qualquer lugar, seja aqui ou em uma planilha nova, ó, digamos aqui, eu posso colar, eu tenho os tipos, os modos que eu posso colar, tá? Mas eu vou até, vou clicar mais para cá, para que a gente possa ver aqui as informações, ó, colar. Então, o primeiro modo aqui, ó, é colar, é assim, tipo o CTRL C e CTRL V, tá? Ele cola todas as informações, inclusive, deixa eu clicar aqui, ó, inclusive com as fórmulas, ele vem, ó, vendo, ó, dois cliques aqui para fazer um ajuste, ó, inclusive com as fórmulas, analisando os valores que nós temos aqui. Beleza. Nós temos mais opções, nós temos aqui, por exemplo, fórmulas. Aqui, ele só copiou as fórmulas, mas não copiou a formatação da tabela, ou seja, ele não copiou as bordas, não copiou as máscaras, que está com máscara aqui de moeda, né? Não copiou as máscaras de separador de milhares, e nem a máscara de percentual, ok? Nós temos aqui também a terceira opção, que é fórmulas e formatação de número. Então, aqui ele copiou as fórmulas e a formatação, as máscaras de formatos, né? Mas, podem ver que a formatação da tabela, as bordas e cores de preenchimento não copiou. Aqui, mantém formatação original, ou seja, ele traz igualzinho a original, tal qual, até a largura, a formatação, tudo igual. Aqui, nós temos sem as bordas, ou seja, ele copia tudo, né? Eu não cliquei, tá? Eu só deixo o mouse aqui, que ele já está mostrando para nós aqui. Então, aqui, o sem bordas, ele vai copiar tudo, formatação, máscara, a cor de preenchimento, só não traz as bordas. Aqui, ele mantém a largura da coluna original, tá? Ou seja, ele vai trazer igualzinho como está lá, se ela está bem larga ou mais estreita, vai trazer igual, ok? Eu até vou clicar aqui, ó, para você ver a diferença, ó, colar, ó. Aqui, ó, pode ver que ele aumentou a largura das colunas automaticamente, tá? Transpor. O transpor é interessante, eu vou clicar aqui, ó, porque ele inverte, tá? Deixa eu selecionar tudo aqui, vou dar dois cliques. Aqui, 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 aqui e aqui. Pode ver que ele fez a inversão, ó. O que era coluna ficou linha e o que era linha ficou coluna. Pode ir por aqui, ó. Olha a inversão que ele fez. Isso é o transpor, tá? Então, às vezes, você precisa inverter, se você quiser inverter, ao invés de fazer tudo manualmente, você faz esse recurso aqui. E o último aqui é o mesclar formatação condicional, tá? Então, ele mescla a formatação condicional que havia aqui na planilha original, que está aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma formatação condicional. Então, é isso aí. Então, são as formas diferentes que você tem para copiar e para colar, ok? E o mover, você já sabe, né? Você clica na borda aqui, você arrasta para onde você quiser. Ele vai mover o conteúdo da planilha. Eu não quero mais isso aqui. Seleciono tudo, vou aqui no limpar e pego tudo. Ele vai limpar até os formatos existentes. Então, é isso aí. Essas são as variações da opção colar, ok? Vejo você no nosso próximo tutorial. E aí Tchau.